Qual bíblia digital você usa? Você usa alguma bíblia no seu celular? Eu quero bater um papo com você hoje sobre bíblias digitais. Sim, eu acho que é muito legal dividir umas experiências, compartilharmos, você ver como eu uso a bíblia no meu celular e trocar algumas ideias. Você vai ver a que eu uso, talvez você use a mesma bíblia que eu, ou talvez você use outra bíblia, mas eu quero te mostrar a bíblia da YouVersion. Isso não é pago, não é patrocinado, é realmente uma bíblia que eu uso, eu gosto bastante, eu acredito que ela agrega muito valor nos meus estudos e até mesmo aqui no canal. Muitos dos estudos que eu faço, eu uso a YouVersion. Então, fica comigo, eu me chamo Guedrian e você está no Espiritualidade Artesanal. Olá, olá pessoal, se você já é inscrito do canal, seja muito bem-vindo novamente, é muito bom ter você por aqui. Todas as vezes, em todos os vídeos, toda semana eu trago um conteúdo muito especial para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. É bem legal, eu estou toda semana dividindo experiências, contando pontos sobre a sociedade, trazendo doses semanais de fé, tá bom? E alguns convidados sempre estão por aqui pelo canal, meus amigos, pessoas que eu conheço que agregam valor espiritual, pessoas que vão responder perguntas da sociedade, sabe? Pontos assim que a gente vê como o Evangelho agrega aqui e ali. E eu trago essas pessoas aqui para agregarem valor na sua vida também. E curte o vídeo também, isso é muito bom, isso ajuda o canal a ter seus vídeos um pouquinho mais relevantes no YouTube, tá bom? Então, bora lá para a bíblia que eu estou usando. Para te mostrar a minha bíblia, eu vou usar o celular e eu vou colocar a tela aqui para você ver o que eu estou mexendo, onde eu estou mexendo, tá? Eu estou usando o Android, talvez você usar o iOS. Então, o procedimento é muito parecido. E o aplicativo é muito similar, tá bom? Nas duas plataformas. Se você não tem ele instalado, vai aqui, ó. Eu estou indo na minha loja. Essa é a bíblia da YouVersion, tá? Ele está aqui no Android hoje, eu não sei, amanhã na loja, quando você mexer de novo. Bíblia Sagrada, mais áudio offline. Eu vou abrir ela. E essa é a primeira interface que ela aparece. Eu acho super legal. Você tem alguns pontos de estudo iniciais. Você tem o versículo do dia. Ó, aqui eu tenho meus amigos, o que meus amigos estão mostrando. O que eles estão criando de imagem, o que eles estão citando de versículo, o que eles estão marcando. Eu tenho o versículo do dia. Eu tenho versículos com imagens que eles já dão por dia também, mas você pode criar as suas próprias imagens com os versículos que você escolher. E aqui vai aparecer os demais amigos, que também você pode interligar com as suas redes sociais. Eu acho super fenomenal você fazer isso, porque cria uma rede de amigos com leitura bíblica. Mas eu quero te mostrar alguns pontos que eu uso. Talvez não seja tudo do aplicativo, mas vai lhe mostrar como é que eu estudo com ela. E você pode ter alguma coisa diferente, tá bom? E você pode ter um método também diferente, alguns usos diferentes aqui, com as ferramentas que o aplicativo tem. Então deixa no comentário, se eu esqueci algo que pra você é vital, é muito importante. Deixa no comentário, porque outra pessoa vem e também vê o seu comentário. Olha lá. Eu gosto muito aqui nessa aba do Ler, eu posso escolher. Ele sempre vai abrir no último versículo, e capítulo, e livro, tudo mais que você tinha aberto, tá bom? Eu tô aqui em Mateus 1. Eu vou clicar aqui e vou escolher, por exemplo, o livro de Lucas. Lucas, aí eu vou pro capítulo, aí eu vou pro versículo. Ele me traz o meu capítulo, o meu versículo, minha referência, na última linguagem que eu li. Porque olha aqui ao lado. Eu tenho linguagem. Se você não assistiu o vídeo que eu falei sobre linguagens da Bíblia, ele vai estar aparecendo aqui pelos cards. É bem prático, bem legal. Eu falei sobre Bíblia de papel, ou seja, aquelas que a gente manuseia na mão, ali mesmo, modo físico. Mas as linguagens são as mesmas pra digital. Olha aí, ó. Nós temos a NVI, a N-T-L-H, a ARC, a N-A-A. Você tem várias linguagens. Do lado, você vai ver, que eu já tenho um verdinho aqui nessa, da NVI, porque eu baixei essa versão. Eu não preciso mais de internet. ela funciona offline pra mim. Mas você tem a opção de baixar outras linguagens. E você pode baixar quantas linguagens você quiser, também que caiba no seu armazenamento do celular. Eu recomendo que você pegue uma ou duas. Mas o... Andar com uma offline já tá ótimo. Porque você vai ter a internet nos outros momentos. Porque eu vou lhe mostrar alguns recursos que eu gosto muito, que alguns amigos me mostraram, e por isso que é importante te mostrar também. Aqui do lado eu tenho as letras. Eu posso mudar o tamanho da fonte, o espaçamento, que tipo de fonte eu estou usando, porque eu quero uma letra talvez diferente. Eu posso até mesmo mudar a cor. Eu posso ter um fundo branco, um fundo preto. Você escolhe. Já fica a dica, se você tem uma tela AMOLED, usa um fundo preto, pois economiza sua bateria também. Quando eu tenho internet, eu tenho esse botão do play. Eu posso apertar aqui e começar a ouvir a Bíblia narrada. Sim, você não precisa sempre ler. Você pode realmente ouvir a palavra de Deus. Clicou, começa a ler. Por exemplo, vamos imaginar que eu tava lendo o capítulo 5. Na hora que eu apertar play, ele vai começar do versículo 1. Aí ele vai 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Ele sempre começa do início do capítulo. Então na hora que você der play, fica atento a isso. Ele vai voltar no início do capítulo e vai começar a ler o capítulo todo da Bíblia, tá bom? Se tiverem atualizado ou mexido nisso, eu não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, coloca nos comentários assim, olha, mudou, isso aí já melhorou. Agora ele já continua. Ele lê de onde você tá clicando. É bem legal antes agregar esse valor. Olha aí, ó. Uma coisa bem legal também que você pode fazer com internet e comparando versões. Percebendo que eu cliquei no versículo e abriu uma outra aba de opções, eu tenho a opção compartilhar, eu tenho a opção imagem, eu tenho comparar, eu tenho anotação, eu tenho hora, eu tenho marcador, eu tenho copiar e momentos relacionados. Se eu puxar aqui, eu vou ter as cores, que eu posso, por exemplo, criar um destaque, vou deixar verde, como também eu posso tirar essa cor e colocar outra cor. posso criar uma imagem num versículo que eu ache importante e especial que eu queira compartilhar nas minhas redes sociais. Posso clicar aqui, escolho a imagem, ele usa o versículo que eu tinha marcado. Eu posso fazer várias edições, mudando as fontes também, a letra, e posso mudar o formato. Vai que eu quero uma imagem quadrada ou não, eu quero uma imagenzinha em pé que eu vou botar ali no meu Stories, eu quero algo na vertical. você escolhe como você quer também a sua imagem. E tá, esses dois modelos aqui pra mim, já é ótimo. Mas você pode ter outras preferências, mas esses dois tamanhos são ideais pra redes sociais. Uma outra opção que eu gosto bastante é o comparar. Você clica aqui e ele vai pegar aquele versículo, pegar a primeira linguagem que é a sua que você tava lendo e colocar as demais linguagens da mesma língua, que no caso é a língua portuguesa, e ele coloca elas abaixo pra você fazer comparativos. Sim, as traduções elas têm pequenas variações que podem ajudar ali, a colar, e é muito bacana você ver as diferenças, mas a coerência é a mesma, tá bom? Mas as palavras podem ajudar a compreender de um jeito ou do outro, então é bem mais prático do que você ter uma Bíblia de cada linguagem, de cada tradução. é você ter como comparar um versículo e ficar versículo a versículo fazendo comparações e isso ajuda muito nos estudos. Eu uso bastante isso aqui, um amigo me mostrou, quando ele me mostrou isso aqui, eu falei, cara, isso é sensacional o que essa Bíblia consegue fazer. Saí daqui, mostrar mais um ponto, eu ainda cliquei no versículo 5 e eu consigo fazer anotação. Vai que você esteja num grupo de oração, num grupo de amigos ou na sua igreja. E aí o pastor ou aquela pessoa que está dando o estudo começa a falar alguns pontos interessantes naquele versículo. Em vez de você anotar na mão, você está com a Bíblia de papel, está com o seu celular, abre a aba Anotação e você pode anotar naquele versículo que ele falou alguma coisa interessante que você não sabia ou alguma contextualização ou algum fato de tradução. Você tem essa aba para escrever o que você quiser. É bem legal. Então você consegue manter registro de vários pontinhos interessantes em cada versículo. Não só no estudo, mas nos versículos apropriados. É bem interessante também. E você tem o copiar, que você pode copiar e colocar nas suas redes sociais somente as letras ou em qualquer outro local que você estiver montando um estudo. Vamos dizer que você monte o seu estudo num documento online, onde você faz com outros amigos. Você copia, cola lá. De uma maneira prática, fácil, onde já vai a referência, vai o texto também e vai todas as informações necessárias para voltar naquele versículo. Alguns pontos que eu não uso, mas eu acho bem legal se você quiser. Você tem a aba de planos, onde ele permite você encontrar um plano bíblico estabelecido por outra pessoa num prazo de sete dias, cinco dias, três dias, até mesmo de um mês. Então você tem um plano bíblico onde você estuda, você vai vendo vários versículos interligados que dão alguma conotação, alguma ideia. e é bem interessante para quando você não tem um estudo que você vai estudar essa semana ou aquela outra semana. E aí você pega um plano bíblico feito por outra pessoa e vê se ele tem coerência, você estuda. É bem legal, você tem uma nova opção. E você tem a aba pesquisar. É bem legal pesquisar porque muitas das vezes nós sabemos aquela palavra-chave que estava ali naquele versículo, mas nós não lembramos a referência. Poxa vida, eu sei que Jesus chorou. Poxa vida, eu sei que Jesus chorou, mas eu não lembro a referência. Então eu vou aqui e escrevo Jesus chorou. Olha lá, eu encontrei Jesus chorou. João 11,35 E olha aí, tem também Lucas 14,41 Jesus chorou. Aí ele vai mostrando você tem um botãozinho mais, onde você pode ver a palavra Jesus e a palavra chorou. Então ele não pega somente a palavra seguida Jesus chorou. Ele procura a palavra Jesus e procura a palavra chorou. Então as duas palavras eu sei que estavam ali naquele contexto, mas eu não lembro a referência. Vai no pesquisar, você vai encontrar a referência. Às vezes você quer pesquisar sobre perseverança. Poxa vida, eu vi um estudo com a palavra perseverança e tinha um versículo que falava perseverança. Você escreve perseverança e encontra o seu versículo. Você não precisa mais ficar anotando tudo. Às vezes você precisa lembrar a palavra chave. Vai se anotar muito melhor. Gostou das dicas? Eu lhe mostrei alguns pontos que eu uso, tá bom? Então você pode usar de uma maneira diferente alguns pontos que eu deixei passar. Deixa nos comentários. Vamos transformar esse vídeo num grande hub de amigos que leem a Bíblia na YouVersion. Amigos que leem a Bíblia online. Lá no Instagram do Espiritualidade Artesanal eu fiz a pergunta para os amigos e boa parte deles usa a Bíblia da YouVersion. Ela é bem popular. Mas tem algumas outras Bíblias que eles citaram. Se você ainda não nos segue no Instagram vai lá no final do vídeo dá um pulo no nosso Instagram tá bom? Espiritualidade Artesanal tudo junto tá? Bem certinho. Você vai nos encontrar e lá você vê os bastidores dos vídeos você vê o que está acontecendo você vê alguns pedidos que eu estou ali para criar vídeos é tudo bem orgânico bem caseiro bem familiar você está na minha casa então sinta-se em casa sempre que estiver num vídeo da espiritualidade artesanal que sinta-se abraçado não esquece de curtir o vídeo de compartilhar com seus amigos que usam aí o verso ou usam outra Bíblia ou pessoas que nem estão usando a Bíblia no celular porque não sabem desses recursos ou acham que ela não vai ajudar eu acho muito prático você pode ter o celular pode ter sua Bíblia de papel pode ligar no seu computador tem Bíblia no computador também que são fenomenais então é mais um recurso é mais uma ajuda tá bom? sinta-se abraçado não esquece semana que vem mais um vídeo e eu estou colocando sempre novidades aqui no canal não deixe de se inscrever um abração tchau 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 tchau